Quem diria que a vida ia mudar tanto em tão pouco tempo? Há uns meses era um silêncio nesta casa e agora vou ser pai. Felizmente posso procurar um T2 sem sair do sofá. Obrigado Remax. Ainda me lembro quando encontrei o T1. Tinha acabado de pedir a Sofia em casamento. Bastou-me ir ao site da Remax e lá estava ele. Foi amor à primeira vista. Agora um T2 é outra conversa. Eu já me estou a imaginar a brincar no jardim com o meu filho ou a minha filha. E eu nem vais acreditar, afinal são gêmeos. Mas isso é incrível, afinal será um T3. A pensar na saúde de todos, a Remax oferece-lhe mais de 10 mil visitas multimédia sem sair do sofá. Nunca foi tão cómodo e seguro. E um jardim enorme para brincar com os miúdos.